O micro-ônibus foi furtado quando estava em frente a uma escola de Entrefolhas. Na manhã desta segunda, foi localizado em Iapim. Ao estacionar, o autor do furto ainda abalroou uma motocicleta que estava parada no local, gerando uma ocorrência de trânsito. Ao investigar o caso, a polícia militar chegou ao autor do furto. Trata-se de um rapaz de 27 anos. Ele contou que passava pela rua em Entrefolhas quando viu o micro-ônibus aberto e com a chave de ignição dentro, resolvendo furtá-lo. Como desculpa pelo crime, o sujeito disse que estava bêbado. Ele foi preso em flagrante.